Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim gravar mais uma rotina da tarde com a Luna porque vocês gostam muito dessa menininha aqui. E eu queria aproveitar para agradecer todos vocês que fazem parte aqui do canal, que estão sempre assistindo os vídeos, curtindo e comentando. Estamos rumo aos tão sonhados 100 mil inscritos. Por isso eu queria já pedir para vocês deixarem o like e compartilhar muito o vídeo com os seus amigos para eles também conhecerem o canal. E para os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia sai vídeo novo e vem muito vídeo legal por aí. Bom, a Luninha tá aqui, ela acabou de sair do banho tá com a toalhinha na cabeça, mas eu não molhei o cabelo dela, porque eu não lavo o cabelo dela todos os dias. Aqui do lado tá a roupinha e todas as coisinhas que eu vou precisar usar nela agora à tarde. Então aqui eu peguei o talquinho, peguei esse talquinho aqui, gente, ele é muito cheiroso, eu amo o cheirinho dele. Peguei o pentinho para pentear os cabelinhos dela, a franjinha, né? Peraí que não tá focando. Pra pentear a franjinha, o cabelinho, pra deixar esse cabelinho bem arrumadinho. Peguei aqui um lacinho pra colocar no cabelinho dela. Aí peguei essa fraldinha. Gente, olha só essa fraldinha, gente, como é a coisa mais fofa. É a da Pampers, né? E ela é muito fofinha. Tem um elefantinho, aí tem as bandeirinhas aqui, tem nuvem. Deixa eu ver atrás. Olha só, gente. Olha só, gente, coisa mais bonitinha. É muito fofinha. Tem a girafinha, tem o balãozinho. Olha a borboleta. Cara, é muito fofinha essa fraldinha. Aí aqui tem esse bórezinho, que eu peguei pra combinar com a roupinha, que eu já vou mostrar pra vocês. Porque essa roupinha, ela é meio cavadinha aqui, então eu gosto de colocar um bórezinho quando é assim, né? O vestidinho. Então como é amarelinho, vai combinar com a roupinha, então não tem problema. Aí a sandalinha. Gente, olha só essa sandália, gente. Coisa mais linda. Olha só que perfeita. Ela é um dourado, né? E é cheio de glitter no lacinho. Gente, ela é muito linda. E combina, né? Então eu peguei ela. Muito linda essa sandália. Aí eu peguei o perfuminho pra deixar a luninha bem cheirosa. Porque ela já tá cheirosa quando sai do banho, né? Agora vai ficar mais cheirosa ainda. Isso aqui da natureza, que também é muito cheiroso, gente, esse perfume. E a roupinha que eu escolhi é essa. Olha só, gente. É um vestidinho. Aí por baixo tem meio que um macacãozinho, né? Um bodezinho. É um macacão, ó. É muito lindo, gente. É vários passarinhos. É tão coloridinho, gente. Olha só. Aí aqui, essa partezinha que eu falei que é cavada. É por isso que eu vou colocar o bode. Tem dois lacinhos aqui. Aí olha o tanto de passarinho, gente. Coisa mais fofa. Cheio de bolinha. Tem passarinho roxo. Tem passarinho vermelho, rosa, amarelo. E tem cheio de florzinha. Gente, é tão alegrezinho esse vestido. Então vai ficar a própria perfeição, gente. Vai ficar a coisa mais linda. E aqui do lado eu comprei um presentinho pra Luninha. Tá ali embalado com a estampa da Peppa. Vocês ainda não sabem o que que é. Nem a Luninha sabe. É surpresa. Então vocês vão descobrir junto com a Luninha daqui a pouco, tá bom? Então vamos trocar essa menininha fofa aqui. Vamos começar colocando a fraldinha nela. Vamos abrir aqui. Deixa eu montar essas pernoca. É, meu amor. Que perninha mais linda, mamãe. Deixa eu pegar, mamãe, pegar o talquinho. Luna, olha só que talquinho cheiroso, mamãe. Hum, que coisa mais celosa, mamãe. Então deixa aqui colocar na neném. Pronto. Eu vou fechar a fraldinha agora. Fechar um. Fechar o outro. Pronto. Agora ele nem tá de fraldinha colocada. Vamos colocar essa roupinha agora. Deixa eu montar aqui o bode. Olha só, gente, que bodezinho mais fofinho. É muito lindo esse bode. Amarelinho cheio de bolinha. Pra mim é alegre. Vamos tirar essa toalha, né, meu amor? Eita, o cabelinho deu bagunçado. Tirar a toalhinha agora, já que ela já tá sequinha. Então já tem como tirar. Pronto. Vou colocar o bode. O brinquedinho tá aqui. Vou colocar o bodezinho na cabeça da neném. Vamos aí, mamãe. Pronto. Passou, meu amor. Vamos passar os bracinhos agora. Cuidado. Primeiro bracinho. Agora vamos passar o segundo bracinho. Você gosta, meu ninho, de amarelo? Sua mãe gosta? É cheio de bolinha, né? Cheio de bolinhas brancas. Esse bode já tá justinho, né, luna? Tá ficando pequeno, minha neném. Vou fechar os botões pra vocês agora. Que coisa mais linda, meu amor. Ela de amarelo. Que linda, princesa. Agora tem que colocar o quê? Vamos colocar o vestidinho. Gente, a Luninha amou esse vestidinho. Que é cheio de passarinho. Ela gosta bastante. Fala pro pessoal, Luninha, que você gostou. Eu gostei, né, pessoal? Eu gostei desse vestidinho amarelo. Cheio de passarinho. A mãe vai colocar aqui por debaixo, que é mais fácil, então. Vai, né? Passar o primeiro pezinho. Colocar o segundo pezinho. Pegar as coxinhas dela. Acho que a gente vai ter que sentar, Luninha. Vamos sentar, meu amor. Pra a mãe conseguir arrumar. Passar aqui o bracinho. Deixa eu arrumar aqui o bode. Coisa mais linda, meu amor. Deixa eu ver os botõezinhos. Pronto. Cadê o amor da mamãe? Ai, que linda, princesa. Agora eles vão arrumar o bebê. Ah, não. Vamos colocar a sandalinha pra mim. Quer deitar? Pode deitar, então, por enquanto. Pra gente colocar a sandalinha, né? Vamos abrir a sandalinha aqui. A sandalinha bonita, né, Luna? Agora deixa só eu fechar aqui. Pronto. Vou colocar o outro pezinho agora. Olha só o dedinho dela, gente. Que coisa mais linda. O dedinho. Cadê o outro? Olha só. Que coisa mais linda, gente. Pronto. Agora eu vou arrumar o cabelinho, meu amor. Olha só, já está quase pronta, né? Eu volto a arrumar o bebê. Então, vamos sentar de novo. Calma aí. Vou ter que sentar de bonitinha. Pra não cair pra trás. Que a luninha, a gente ainda não consegue sentar bem, direitinho. Ela consegue, mas tem que ficar de olho pra não cair pra trás, né, meu amor? Que legal, o pentinho. Olha pra mamãe, filha. Olha, mamãe, esse cabelo que está todo bagunçado, meu Deus. Vou arrumar com o pentinho já, que eu estou virando mocinha, né, mãe? Olha só, gente. O cabelo dela é a coisa mais linda. Cabelo mais lindo, meu amor. Pronto. Então, agora vamos colocá-lo assim. Pronto. Vamos passar o perfuminho agora, filha? Isso aqui. Aqui. Pronto. Que meu amor já é cheirosa naturalmente, né, filha? Olha só, pessoal. A luninha tá pronta. Olha só a coisa mais linda que ela ficou com a roupinha, gente. Olha só. Coloquei o bodyzinho, aí coloquei o vestidinho. Coloquei o lacinho. Gente, olha só a coisa mais linda. É muito amor da minha vida, né, gente? Olha só a sandalinha. E agora, luninha, que você já tá pronta, a gente vai lá pro tapete, porque a mamãe tem uma surpresinha pra você. Então vamos pra lá? Gente, já coloquei a luninha aqui no tapetinho. E ela já tá aqui toda curiosa pra eu saber o que tem dentro. Ela já se animou por causa da embalagem. Olha só, já até amassou a caixa. Mas eu falei pra ela ter calma, que a gente tem que abrir junto com vocês, né, luninha? Olha só, a gente tem a embalagem da Peppa. E vocês sabem que a luninha ama a Peppa, né? Então ela já tá aqui super animada. Então vamos abrir, Luna? Gente, eu vou fazer só um rasguinho aqui pra ajudar um pouco ela, porque senão ela não consegue abrir. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Já abre tudo aqui. Eita, luninha. Vem aqui, filha, pra você abrir. Acho que você vai gostar, hein, Luna? Vem aqui, meu amor. Precisa ajudar a mamãe. A mamãe tem que te ajudar, né? Porque o presente é seu. Eu sei que tem que abrir, né? Abre ele. Eita, luninha. Olha só, gente. A luninha tá conseguindo abrir, meu amor. Deixa eu ver a mamãe dar uma ajudadinha. Pera aí. Olha só. Eita. Eita, o que será que é? O que será que é, Luna? É a caixa? Olha só, Luna. Deixa eu abrir. Ai, que legal, mamãe. Olha só, filha. Meu Deus, mano. Olha só que legal, meu amor. Olha que brinquedo legal. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Que legal, meu amor. Olha as mãozinhas a gente batendo. Que legal, minha princesa. É o brinquedo? É o unicórnio, né? E é pra sua idade, olha só. Seis meses, né? Olha só que legal. Vamos abrir, né, amor? Deixa eu abrir aqui. Deixa a mãe pegar. Acho que... Eu vou abrir por baixo, gente? Porque eu acho que tem um... Por cima, não sei se tá, não. Por baixo que tem que abrir. Né, filha? Você quer abrir? Olha só. Não sei se tá preso. Pronto, gente. Consegui tirar da caixa. Agora vamos abrir. Finalmente o brinquedo, né, filha? Olha só, gente. Nossa, é muito legal esse brinquedo. Você abre por aqui. Gente, olha só o sorrisão da Luna. Só pra vocês verem a cara dela de apaixonada pelo brinquedo. Meu Deus, filha. Aê! Olha só que legal, meu amor! Tem que tirar o unicórnio. Vamos deixar a Luninha mexer, né, gente? Pera aí. A mamãe vai desmontar pra você montar, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver, aproveitar e ver as coisinhas. Aqui tem o unicórnio. Olha só que legal. Olha só que lindo, Luna. O narizinho dele. Aí aqui tem esse aqui. Olha só que legal, Luna. Ele faz barulho, olha. Tem bolinha aqui dentro. Né? Que legal, né, filha? Aí aqui tem essa rosa. Parece uma rosquinha. Aí tem a roxa. A roxa parece ser uma chuchinha de cabelo, né? Aí tem a amarela. Olha só. Tem várias estrelinhas nela. E bolinhas, né? Fica legal, né, meu amor? Achei bem bonita, né? Vamos ver o próximo. O próximo é azul. E ele tem bolinha. Ao redor dele, tá vendo? Achei muito legal. Dá pra colocar no bracinho do neném, olha. E o último é grandão, esse aqui, ó. Esse aqui tem que colocar por baixo, tá vendo? Assim. Ele é grande. Olha só que legal. Parece um botão gigante. Vai lá, pega lá um pra mamãe. Tem que pegar um pra mamãe, que a mamãe coloca junto com você. Então, o que você vai querer pegar? Rosa? Vai querer pegar esse? Mas esse aqui, ó. Esse aqui não pode, ó. Porque esse aqui, ó. Tem que ser por último, tá vendo? Tem que ser o maior pra colocar aqui no final. Aqui primeiro, né? Tem que pegar outro. Mas esse aqui tem que ficar aqui. Cadê? Vamos ver o outro. Deixa eu pegar esse aqui pra você. Mamãe vai pegar, vai te ajudar. Pega esse daqui, aí você vai colocando, tá bom? Porque você ainda não vai saber direitinho. Mas a mamãe vai te dando e você vai colocando. Então, vou colocar aqui. Vamos pegar a amarelinha agora. Amarelinha, cheia de estrelinha, né? Pronto. Agora o roxinho. Dá pra você colocar. Opa. Deixa eu ajudar, neném. Meu Deus. Eu não consigo, mamãe, ainda, né? Agora o rosa, ó. O que você tinha pegado, lembra? Esse aqui vai aqui, né? Olha só como tá ficando bonito. E ele se mexe, ó. Ele fica balançando. E agora falta esse daqui, ó. Esse aqui é bem legal, né? Porque ele faz barulho. Ele fica bem legal. Deixa eu colocar o um pouco aqui. E agora o unicórnio. E agora o unicórnio. A cabeça do unicórnio tem que colocar aqui, né? Tem que colocar aqui sem caixa. Vai lá. Opa. Deixa eu pegar de novo. Pronto. Olha só, gente. Que bonito, né, meu amor? Olha só como ele ficou legal. Ele fica mexendo, né? As bolinhas mexem junto, olha só. Ele balança, ó. Que bonito, né, meu amor? Se gostou do brinquedo que a mamãe deu? Minha mãe escolheu com muito amor pra minha pinceta, né? Pessoal, a Luna amou o presente dela, né, Luna? E vai ser por aqui que eu vou encerrando a rotina na tarde da Luna. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. E compartilha o vídeo com os seus amigos pra eles também conheceriam o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.